Um homem de 49 anos morreu em um grave acidente ontem à noite na BR-153, pertinho do trevo de Castores, em Onda Verde. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o homem bateu de frente com o caminhão. Olha só como é que ficou o carro, viu? Com o impacto foi muito forte, né? Ele acabou morrendo aí no local. Ainda segundo a apuração da polícia, o motorista teria invadido a faixa contrária da pista no momento do acidente. O caminhoneiro não teve nenhum ferimento.